Música Momentos que antecedem aqui a inauguração da nova sede da Secretaria de Ação Social do município de Santo Antônio de Jesus Conversamos aqui com José Reis Filho, ele que é presidente da OAB aqui em Santo Antônio de Jesus José Reis, como é que você vê a mudança de comando nessa secretaria que é o nosso mais importante do governo Valdo Rosa? O Mascarenhas eu vejo com muita tranquilidade porque vai assumir uma pessoa da equipe que conhece a estrutura, conhece os programas, conhece a secretaria e é altamente capacitada a continuar esse bom serviço prestado pela ação social em nossa cidade José Reis, a população sanantoniense vem sofrendo bastante com a falta de atendimento na área judiciária, certo? Por que estaria acontecendo? O problema do atendente judiciário do SAC é que o tribunal criou alguns cargos que remuneram melhor Então os atendentes optaram para ocupar esses outros cargos Também tivemos a mudança de comando no Tribunal de Justiça, o que dificultou uma solução Mas eu acredito que até o mês de abril próximo esteja solucionado isso Agora o que a OAB, particularmente de Santo Antônio de Jesus, tem feito para que essa situação seja lucidada? O que a OAB tem feito é oficiar, já mandamos três ofícios para a presidência do tribunal Já pedimos ao nosso presidente da Bahia, Saúl Quadros, que intercedesse junto ao tribunal E estamos aguardando uma solução para o problema, como eu lhe disse, acredito que até abril próximo O seu partido PCdoB congrega excelentes nomes que estão propensos a apresentar seus nomes na corrida eleitoral O seu nome é um deles, como é que o senhor vê essa briga interna? Não, internamente não tem briga, nós temos quatro candidatos E César Queiroz ocupa uma posição privilegiada, até porque já tem sido candidato em outras oportunidades Tem o meu nome, José Reis, tem o nome de João Gabriel e tem o nome de Everaldo Júnior E esses quatro candidatos, para cada situação que se apresentar, uma composição, ou um candidato com o apoio da estrutura do prefeito Ou uma composição com o PT, ou uma composição com o PSB, ou uma composição com o PDT, enfim, com qualquer outro partido da base não está afastada E para cada situação, um candidato se apresenta como uma opção ideal Pessoalmente eu acho que o melhor candidato hoje e agora para Santo Antônio Jesus é César Queiroz Que é o meu candidato, digamos assim, preferencial Mas se não for César, com certeza o PCdoB estará compondo a chapa majoritária Numa condição de prestar serviços à comunidade santo-antoniense Agora o seu companheiro de partido Everaldo Júnior, ex-presidente da Câmara Poupala aí os quatro cantos, dia que agora é a vez do novo e não do de novo Olha bem, nenhum dos nomes que estão aí é de novo Eu acho que Everaldo está fazendo uma leitura equivocada Talvez no afã de tentar ser esse candidato Mas o partido tem discernimento, o partido tem amadurecimento E irá encontrar a melhor situação, a melhor condição, a melhor composição Não para o partido, mas acima de tudo para Santo Antônio Jesus A sua mensagem à população santo-antoniense? Que analise muito na hora de votar, vejam esses fichas sujas Vejam esses que prometeram e não cumpriram Porque o voto é a hora da vingança Um segundo mal pensado pode trazer quatro anos de amarga arrependimento